CAPÍTULO VII DOS EMBARGOS DE III Artigo 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de III. § 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2º. Considera-se terceiro, para juizamento dos embargos. § 1º. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. § 2º. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. § 3º. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. § 4º. O credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato ou de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante ou bem constrito ou se já devolvido à carta. Artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Parágrafo 1º. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Parágrafo 2º. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Parágrafo 3º. A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal quando for sua indicação do bem para constrição judicial. Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de calção pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente pôs suficiente. Artigo 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de quinze dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Artigo 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá ligar que I. O devedor comum é insolvente. Inciso II. O título é nulo ou não obriga a terceiro. Inciso III. Outra é a coisa dada em garantia. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato ou de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, amãe do domínio, da manutenção da Artigo 691. Acolhido o pedido inicial, o pedido inicial, a-lisla do domínio, da manutenção Artigo 691. Acolhido o pedido inicial, o pedido inicial.